Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu vou mostrar para vocês, eu estou fazendo um teste aqui gravando com o OBS Studio. Estou colocando pela primeira vez a minha imagem junto com a gravação da tela. Então eu vou mostrar para vocês a ferramenta Jamboard, que é uma ferramenta de whiteboard, ou de quadro branco, da Google, que funciona integrada com o Google Classroom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um Jamboard aqui, nesse botão laranja, um novo Jam. E ele abre um quadro branco. Um quadro branco no qual eu posso escrever, eu tenho aqui quatro estilos de canetas, caneta, marcador, marca-texto e pincel. E seis opções de cores. Então, posso escrever aqui, eu estou usando a minha mesa digitalizadora. Aula de química, porque eu sou químico, então eu vou puxar a brasa para o meu assado. Ah, mas eu não tenho mesa digitalizadora. Também é possível escrever com o mouse, eu vou fazer a mudança aqui de cor de caneta, eu vou escrever com verde. E vou, com um pouquinho de dificuldade, mas vou escrever com o meu mouse. Então, vamos lá, aula. Opa, eu não estou em uma posição muito boa aqui. Ó, consigo escrever também com o mouse. Com um pouco de treino, uma superfície bem firme, é possível escrever também com o mouse e não gastar um dinheirão com a mesa digitalizadora. Qual é a vantagem de utilizar um quadro branco? Bom, existem ideias que a gente precisa expressar e muitas vezes é melhor expressar ao vivo e por escrito. Fazer desenhos, então eu posso, por exemplo, desenhar uma molécula. Então, isso aqui eu posso fazer em um quadro branco físico e filmar com a minha webcam ou com o meu celular. Mas nem sempre a gente tem um quadro branco disponível em casa, nesse período de ensino remoto. Então, um quadro branco virtual é muito bom. Eu tenho aqui também a ferramenta de apagar. Eu posso apagar, eventualmente, algum erro que eu tenha cometido. Tem a ferramenta de selecionar, que eu posso usar para... Opa. Para selecionar objetos. Ah, no caso não tem nenhum objeto aqui. Posso adicionar notas. Prova dia 3 do 8. Posso colocar notas no meu quadro. Aqui. Posso adicionar mídias que estejam na internet. Por exemplo. Vou fazer uma pesquisa aqui pela molécula de metano. Essa pesquisa aqui é muito interessante porque eu posso selecionar uma imagem que tenha uma cor predominante também. Eu posso pedir cor predominante azul. E o Google faz pesquisa para mim. De imagens que caiam dentro desse parâmetro. Aqui a minha internet está um pouquinho lenta. Vou voltar para a pesquisa original. E vou colocar esta molécula aqui no meu quadro. E aqui eu posso usar a ferramenta de seleção, finalmente. Daqui a pouquinho carrega. Aqui está a minha molécula. Estão vendo? É uma coisa que num quadro branco normal eu não consigo fazer. E eu também posso usar a ponteira laser para apresentar. Então eu vejo que ele deixa um rastro que perdura um tempo. E posso apontar. O marca texto. Eu posso escolher uma cor. e marcar por cima do meu texto sem exatamente apagar. O que pode acontecer também? Eu posso mudar o plano de fundo. Eu posso botar um plano de fundo quadriculado, que é muito útil para aulas de matemática. Um quadriculado um pouco maior. Posso escolher um fundo mais escuro. Um fundo azul. Ou até mesmo um fundo preto. Se eu estou fazendo uma aula e eu preciso que seja destacado um certo ponto da aula, eu posso fazer zoom. E posso afastar esse zoom. Usando teclas de atalho, inclusive. Ctrl Alt Mais e Ctrl Alt Menos. Opa. Cometi um erro aqui. Estou usando as teclas de atalho. Bom. Acho que fiz muita besteira aqui. Bom. Se eu quiser, eu posso apagar o quadro com o Limpar Frame. Posso apagar usando a borracha. Ou eu posso simplesmente abrir um novo quadro e começar a escrever nele. Aqui eu estou usando o pincel. Que é um pincel de aquarela. Ó. Dá para fazer uns desenhos legais. Bom. Qual é a outra funcionalidade interessante desse Jamboard? Eu posso compartilhar esse quadro. Então, eu vou mudar, vou copiar o link e vou mudar para qualquer pessoa que tenha o link poder ler ou editar. Se eu quiser fazer um quadro colaborativo, uma atividade de aula que seja colaborativa, pode ser que seja interessante. Eu vou deixar apenas como ler. Vou copiar o link e vou concluir a cópia do link aqui. E aí, eu vou colocar esse link lá disponível nas atividades ou no mural da minha sala de aula do Google Classroom. E os meus alunos vão poder acessar. E esse é um dos principais motivos pelos quais eu estou mostrando esse Jamboard. Porque é a possibilidade de nós termos um quadro virtual integrado com o Google Classroom. Ok? Também é possível adicionar pessoas para colaborar com esse quadro branco. E isso torna aí uma ferramenta, embora bastante simples, bastante interessante para nós. Eu encerro esse tutorial por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.